Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou fazer essa maquiagem, mostrar como faz esse olho, a pedido de uma amiga minha, a Katielly. Kat, esse vídeo é especialmente feito pra você. E não dê risada, por favor. Eu espero que vocês gostem, é uma maquiagem bem simples, bem rapidinha de fazer. Eu tô muito atrapalhada hoje, muito, muito atrapalhada, então vocês perdoem qualquer deslize, tá bom? Espero que vocês gostem, beijos! Bem, vamos lá então. A base que eu vou usar é essa aqui da Mary Kay, Time Wise. Minha cor, como eu já falei no outro vídeo, eu desconfio que essa aqui não é bem a minha cor, tá? Mas essa aqui é a cor 7. Então, eu vou fazer a pele primeiro. Eu vou usar pincel, tá gente? Eu não me acostumo a usar pincel. Só achar, cadê o meu pincel? Opa! A consistência dela é bem boa, tá? E vamos lá. Eu tô com um espelho aqui embaixo e outro ali na frente. Porque eu não sei se vocês sabem, eu uso óculos. E eu não enxergo direito lá na frente. Então, eu tenho que ter um espelhinho menor aqui. Pra eu poder enxergar o que eu tô fazendo pra vocês. E aí Pra eu poder enxergar o que eu tô fazendo pra vocês. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto